Gente, ontem lá na Rede BBB, a Ana Clara e o Hudson comandaram uma premiação dos melhores momentos de tudo que rolou na casa com o voto aberto da galera. Mas hoje chegou a nossa vez de eleger os nossos momentos preferidos, beleza? Vamos lá, estão preparados? Ah, eu vou gostar disso. Então vamos começar com aquilo que a gente mais gosta, treta. Eita. Falador passa mal. Cara, eu vou na cara dele, velho, eu estouro a cara desse menino. Eu estou falando do jogo aqui. Eu brinquei com o sentimento dele. Tudo que eu faço agora é o erro? Se eu for eu, é um erro. Posicionar é gritaria. Gritaria desnecessária. Saqueiro, e daí? Eu vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor. Entendeu? Pra basculho. O que é basculho? Não importa. Você joga, você sustenta. Então fala com gente que não sabe conversar. Beijinhos. Bem, gente, eu sou a Camila de Lutas, eu não sou idiota, não. Você pode ser a Carol com uma braba lá fora, mas tem outra braba aqui dentro também. É normal que faíscas aconteçam, mas eu acho que assim, a gente tem que ser compreensivo. Cala a boca e vai dormir. Cala a boca e vai dormir. Eu queria saber que tinha sentado isso pra você, cara. Brother, eu tô muito chateada, eu tô segurando muito a minha onda. Pode botar pra fora. Pode botar. Não, eu... Volte. Pode botar. Você não precisa dizer o que eu preciso fazer. Ah, é verdade. Primeiramente, ressignificando a informação que você trouxe, que ela é falsa. Certo, então vamos aprender, o que eu quero aprender. Me ensine. Seria permitido tomar um cigarro enquanto a gente assiste? Ah, Filp, vamos lá, sorteio. Pô, cara, foi mal. Não foi essa a pergunta. Eu entendi, Tiago. Não, não é assim que funciona, não é assim que funciona, Filp. É, muito difícil colocar palavras na minha boca, mas... Eu vou colocar, então. Quem não vai ganhar? Gente... Gente, não tá a minha treta aí. Não, pra mim, Tiago e Fiuk, melhor do mundo. Foi a que eu mais ri aqui no VT, confesso. Qual é a sua treta? Cara, eu gostei muito da... Cusão. O que que você falou? Cusão? Falei mesmo, bro. Ah, é, hein? Não levando. É. O que que você falou? E aí? E aí? E aí, o que você falou? Segura! Me segura! Aí, gente. O remix da tinta é melhor ainda, né? O que que você falou? Aulas cria. É, é, é. Parece que eu falei aulas cria agora. Mas essa aí é boa porque não é uma coisa tão pesada, né? Aquela coisa ali, por exemplo, da Carol e da Carla já é mais pesadíssima. A gente assiste tenso. Eu prefiro assistir rindo que nem a do Asculio. Ah, essa foi engraçadíssima. A gente fica rindo ali depois. Mas a do Arthur e Fiuk, o meu coração veio na boca porque tava ao vivo, achei que fosse ter porrada, brother. A minha preferida foi da Carol com a Camila. Eu adorei o Nela. Beijinhos. 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 Eu adorei. Carol, Carol, você não tava indo, Carol. Você não tava indo. E tem outra braba aqui dentro também. Não, e tira um casaco e coloca o casaco e ela tira o casaco. Porque ela não sabia se era Big Brother ou Karate Kid. É isso, é isso. Gente, é maravilhoso. Pronto com o nosso BBB, a eliminação. Com as nossas queridas samambaias. Samambaias, sarradora, fumadora. Eu quero sarrar, me dá aqui que eu quero sarrar. Gente, agora é sério. Me dá. Não destrói o estúdio que a gente veio aqui hoje. Eu tô interpretando. Pelo amor de Deus. Olha só, vou explicar pra vocês que assim, o Hudson foi muito educado, quis salvar a Vívia. Ele quis vestir, Leandro. Mas eu também, pô, a Ana Clara não falou nada, ficou por isso mesmo. E aí tá aqui, a samambaias. Por favor, reação de Ana Clara, um foco ali na reação de Ana Clara, maravilhosa. Ai, que fofa, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O Bruno Deluxe tá mentindo. Ele e a Vívia. Aproveita e faz o meme, amiga. Silêncio. Ele e a Vívia falaram que iam botar na gente porque nós somos novos, viemos aqui. E eu só quero dizer uma coisa, além de colocarem a fantasia na gente, tá cheia de pentelho essa fantasia. Tá toda cheia de pentelho. Eu não quero mais. Vambora seguir o programa. A gente já recebeu vocês assim, entendeu? Múltiplas assim, tem que se divertir.